A Advocacia-Geral da União conseguiu na Justiça o bloqueio de mais de 6 milhões e meio de reais em bens de pessoas e empresas suspeitas de financiar atos de vandalismo em Brasília. Glauco de Queiroz traz ao vivo as informações pra gente. Glauco, bom dia. Olá Renata, bom dia pra você e bom dia a todos. É isso, estão bloqueados 6 milhões e 500 mil reais em bens de 52 pessoas e 7 empresas. Elas são acusadas de financiar o fretamento de ônibus que trouxeram à Brasília os grupos responsáveis pela depredação do patrimônio público. A lista inclui imóveis, veículos e dinheiro em contas, por exemplo. E essa quantia deverá ser utilizada para reparar os danos em caso de futura condenação. O entendimento é que esses envolvidos devem responder solidariamente com os depredadores, já que contribuíram para a aglomeração das pessoas com fins não pacíficos. O valor do bloqueio é preliminar e considera apenas a estimativa de prejuízos de danos na Câmara dos Deputados em torno de 3 milhões e meio de reais, aliás de 3 milhões e meio de reais e no Senado de 3 milhões. Ainda não há estimativa dos prejuízos aqui no Palácio do Planalto e no Supremo Tribunal Federal. Por isso, a AGU está autorizada pela Justiça a ampliar esse valor se necessário. E ontem, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, divulgou um relatório preliminar sobre os danos. Vamos ver na reportagem. Durante a semana, arquitetos, restauradores e especialistas em patrimônio do IFAM visitaram todos os prédios do Complexo da República para levantar os danos. O documento possui fotos, detalhamentos e propostas de ações de curto, médio e longo prazo. Esse relatório ainda tem, assim, vai ter mais, vai ser mais a melhor apurado, mais afinado, né, devido ao tamanho dos prejuízos que houveram, tá? E isso acontecerá em três etapas até a finalização total da recuperação dos patrimônios. De acordo com o IFAM, ainda não é possível calcular os custos da recuperação e nem se houve perda total de alguma obra ou mobiliário, mas que, a princípio, não foram diagnosticados danos irreparáveis nos edifícios atacados. Uma comissão formada por diversos órgãos vai ser criada para adotar todas as medidas para recuperar os bens depredados. Num segundo momento, a gente vai poder avaliar melhor os danos aos bens móveis. As obras de arte têm valor incalculável, né, então, e têm técnicas específicas para recuperação. Num segundo momento é que a gente vai ter a resposta sobre a reversibilidade ou não dos danos a esses elementos. O IFAM é responsável pela preservação do Conjunto Arquitetônico de Brasília. Já os móveis e obras de arte não tombadas são de responsabilidade dos órgãos que os abrigam. Mas os técnicos do IFAM vão auxiliar no restauro dos bens. De segunda-feira para cá, o Ministério da Cultura, o próprio IFAM, ambos receberam várias ofertas de apoio. Apoio técnico, apoio orçamentário, instituições financeiras, fundações, organizações não governamentais. O próprio Sistema ONU e a Unesco estão nos ajudando, estão nos acompanhando. Portanto, não vai faltar energia. E aí E aí E aí Obrigado.